O que? Foi de Glass, otário. Foi de Glass? Ah, foi de Glass. Oi, MC Lã. Depois me conta se tá maneiro esse personagem, hein? É MC Lã dopa, mate. Disseram que ficou uma merda. Eu não posso jogar MD10 com o Patif, não, que se não eu vou ajudar ele, mano. Vou carregar ele lá, ele vai ficar com uma patente boa. Ué, mas eu tô muito melhor que você nas MD10. É uma porrada de inscrito que tá falando. Tá como, tá como, tá como? Dá spoiler aí. Tô, não, não vou falar. Mas pode dizer que 90% das partidas até o momento eu ganhei. Hum, jogou duas. Se eu jogasse... Eu ganhei uma e... Empatei a outra. Joguei três, eu ganhei duas e empatei a terceira. Olha aí, pensou? Dá mais. Para de me xingar no chat! Ó, maluco, comprei uma spinner da Dex e uma blusa de frio da Dex. Aproveita e... Ah! Eu vou ficar quieto. Vamos jogar. Vamos, Rainbow Six. Bitch, gotta have my money. Pode ter um spinner madeira pra você comprar, querido. Tanto blusa maneira. Tanto blusa. Tanto blusa maneira. Deixa o cara aí, mano. O cara tá apoiando o Esports Nacional. É, não. Eu tô brincando. Eu gosto da Dex. Também gosto da Dex. Tá enchendo o saco também. Quem tá na Dex, afinal das contas? Ah, o Snarfix tá jogando de novo. O Snarfix é o sexto player da Wastel na Moringa. Caralho. Caralho, esse Snarfix é sexto player, mano. O Wom deve tá sambando. Ah, eu tô muito forte. A gente tá muito forte. Eu não sei se o moleque tá entrosado, né? De habilidade que me tá fixa. Ah, é o patinho lá. Do joguinho lá. Puta, ninguém marotou pra ver se a valenda tá pegando o cara. Por que que tá dando a manutenção aqui? Que você é burro! Ai, tá tocando música ainda. Calma aí, não dá pra tocar música agora, senão eu perco os vídeos. Calma. Calma, embana. Boa, caralho. Boa, MC Lan. Oi, quem é que é gravador do Super Esquilos? Não foi a Gat? Não, né? Não foi não. Super Esquilos. Puta, chus. Eu dei pra far no carimbo. Eu tô com isso, né? Eita, mas não é que a bala tá pegando mesmo, cuzão? Ah, a minha não pegou não. A minha não pegou porque eu errei mesmo. Ó, 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 ó. Você viu? Você viu como pegou a bala? Eu atirei na cara e ele morreu. Galera, atualização veio pro console também. Não perasole. Por enquanto, não. Você que tá vendo meu vídeo, provavelmente já tá com atualização, porque, né, eu estou adiantando vídeos aí pra minha viagem. Mas, quando nós estamos jogando, não. Ó, não tem como deixar a música, não, querido. Senão, depois, se eu for usar pra vídeo a... partida, aí tem a musiquinha lá. Aí, Patife, aqui, ó. Patife, não, o YouTube, aqui, ó. Ó. Só a dedada no meu rabo. Ó, o menino grava com o NVIDIA Share. Você sabe que ele tá com o jogo travando porque ele joga com mais de 100 FPS. O Share é o Shadowplay, né? Aqui, agora ele chama o Share. O NVIDIA Share é a mesma coisa, não. É a mesma coisa, ele só mudou de nome. O Shadowplay, na verdade, atualizou pro NVIDIA Share, que é uma ferramenta de... de gravação, né, e compartilhar a gameplay, querido. Cara, tenta limitar o FPS na gravação. Mas é perdida aqui o Batman, essa caveira, mano. É engraçado jogar com o Snoob de caveira, né, mano? Eu ficava correndo igual um idiota pelo mapa, também. Ô, Denise, o meu jogo ficou do nada com as dublagens em inglês, velho. O seu também? Ui, tá pegando, hein? Pegou? Onde foi essa porra? Tá lá, tá lá. O cara, tá aqui, todo isso. O cara tá aqui, todo isso. Sibana Eita, mas tá pegando mesmo a balinha, Drizzy Caralho, véi Rapaz É, tá bem, eu errei Eita, eu ia Você fez um E na esquerda Não, não pegou nada na cabeça, não Vê não, Ubisoft são humanos Não fala mal do Ubisoft Eles fizeram certinho aí Eu vou de captain Oh, captain, my fucking captain, my fucking captain O funk BRZ Falou que dia 20 sai nos consoles Eu acho que não demora tanto sim, será que demora? Caralho, se demorar tudo isso aí é porque o bagulho tá perdido Bom, mas hoje o dia dos meninos do console Imagina ficar mais 20 dias sem as balinha pegando Ai, mano É que assim, será que realmente mudou? Assim, uma coisa que eu sei que mudou é, por exemplo Tiro na orelha Sabe quando você tá com capacete? É que eu tô de Ashe Então tipo assim, tira no capacete e não mata mais É, o hitbox oficialmente tá arrumado Isso eu sei que arrumou Mas o hitbox arrumar É um problema também, né? Por quê? Porque tem mais chance da balinha não pegar, velho De você atirar e pegar na roupa do cara, tá ligado? Ih, tão gravado Já andaram falando igual, igual intelectuais do Rainbow Six Ah, não entendi não Mas não, tipo, eles arrumarem a... A hitbox quer dizer que se você atirar, o jogo vai contabilizar que você tá atirando ali Não necessariamente, eles arrumaram o desenho do corpo do cara por baixo da roupa, né? Então, eles arrumaram a hitbox mesmo Mas então, mas talvez seja mais frustrante Porque tem chance de você acertar na orelhinha e não matar Com o que que você tá? Você tá de capitão Capitão acho que não vai dar, não sei como é que tá a boina O único que eu fiz o teste foi com o Jäger Ah, o Jäger, aí que dá, na próxima eu vou de Jäger ou IK e eles vão arrumar essa porra aí Atualizou o jogo, tá bom agora? Ó Opa, tá bom agora, agora mudou o background Mais uma coisa Mas não mudou o jogo ainda? Ah, meu Deus, meu Deus, scroll, filha da puta Na moral, velho, eu esbarrei no scroll do mouse e ele trocou de arma Puta que pariu Puta que vacilo, olha Olha, mano Ah, caralho Oia? Jogou bem Foi de boa, mano Jogamos bem ontem, hein? Foi nice Foi beautiful Foi beautiful Tô tu, né? Como sempre Como sempre Como sempre Vai dando de... de mamar? Pô, blu, pô, viu Substriker, mano, vale a pena comprar a versão Stark do Rainbow Six? Não DR4 DR4X69 Caralho, os reis da casual chegaram Abre uma casual aí e ganha da gente Seu bosta! Tem uma série de... tamo, tamo na live do Drizzi gravando vídeo pra mim Tem uma série de ranked no meu canal e no do Drizzi Pra comprar os personagens É, não vale não Os moleque falam Mas não sei se realmente não tem a grana Tipo, ah... ou eu compro a Stark ou não compro o jogo É, exatamente Mas agora se... Mas se eu puder investir mais um pouquinho e pegar a completa Ah, ganhamos... Ah, sério que o MC LAN me passou na última rodada? Na moral, pega no meu pau É MC LAN novamente, né mano? É MC LAN, né? Fazer o quê? Beleza, a gente...